Fala galera, sou o judoca Davi Moura, queria convidar todos vocês pra vir pra rua aproveitar esse clima gostoso e acompanhar a passagem da Tocha Olímpica que já vai estar em Cuiabá a partir das 10h30 da manhã e eu vou ser quem vai acender a Pira Olímpica no final do dia, lá na Arena Pantanal não percam, venham, acompanhem e acompanhem tudo no Brasil 2016